Segundo verso, deixa-me explicar-vos uma coisa Eu não paro de clamar, nem quero que o governo me ouça Governo que se vende por uma frota de Mahindras Vendem o próprio povo para comprar quintas O julgamento acabou, cada um com a sua sentença Nós condenados a suportar a vossa presença Vocês enriquecer com os lucros de uma doença Vossa doença, vossa ganância é a vossa doença Aliás, foi por isso que mataram Machel Tirem as vossas fardas, não sujam o nosso quartel Cambada de espiões, por cada metro quadrado É pela força das canções, que nós temos respirado Não há tosse que nos pare, tragam seringas e algemas Há polícia que dispare, há distância que nos depare O amor é que nos une, o que para vocês é um vírus Para nós é perfume